Alô moçada de Fortaleza, carnaval tá chegando e o Moinho vai estar aí com vocês na Praia de Iracema fazendo uma farra carnavalesca demais. Moinho pela primeira vez aí com vocês no carnaval no aterro da Praia de Iracema. A gente tá muito animado pra fazer essa folia com vocês. É o Moinho chegando com todo o gás e a farra vai ser boa, você não pode perder, carnaval de Fortaleza. Se tu me ver beijando, tu pira.